Pois ela vai causar, pois ela vai causar Vai poder comprar com tudo até o dia clarear A moleca é sacanagem, 24 horas por dia Festa do Denner, festa boa e mole não passa fome Hoje em dia tu come linguiça, que de noite a linguiça te cobrou Faz sua puta, sua fadinha Tá mais elevada por cima da pica Faz sua puta, sua fadinha Caralho! Oi! 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 Oi A moleque é sacanagem 24 horas por dia Descruza o braço moleque Faz sua puta, sua vadia 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 Festa do Dan, é festa boa E o moleque não faça fome Caralho! Que dia tu come linguiça Que de noite a linguiça te cola Que dia tu come linguiça Que dia tu come linguiça Que de noite a linguiça te cola Faz sua puta, sua vadia Faz sua puta, sua vadia Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau